Paz do Senhor Jesus, sejam multiplicados sobre a nossa vida. Uma alegria ver você, ter você e a sua família aqui neste lugar, este lugar que é reservado ao culto, a Deus, e este momento é um momento sublime, sobretudo porque Deus está aqui no nosso meio. Convido você a abrir a sua Bíblia no 2º Livro das Crônicas, no capítulo de número 25. 2º Livro das Crônicas, capítulo de número 25. Faremos a leitura do verso 5 até o verso de número 13. 2º Livro das Crônicas. Meu desejo é que Deus desafie o seu coração, fale a sua alma, como falou comigo por meio desse texto nesses dias. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de mil e chefes de cem por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300 mil escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100 mil homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e se forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus, Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dê as tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus. Preste atenção nisso. Muito mais do que isto pode dar-te o Senhor. Então separou Amazia as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltasse para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao Vale do Sal, onde feriu 10 mil dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10 mil e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despediram, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-oron, feriram deles 3 mil e fizeram grande despojo. Quando é necessário perder para ganhar? É o tema da nossa mensagem nessa noite. Quando é necessário perder para ganhar? Eu começo a nossa mensagem nessa noite contando uma historinha poeril que tem a ver com perdas e ganhos. Eu recebi um telefonema de uma irmã de Igreja Presbiteriana do Estado da Bahia e ela queria saber se alguém, na cidade onde nós morávamos, em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, se alguém poderia apanhar o seu menino na rodoviária. Um menino de 26 anos. E nós tomamos a decisão na nossa casa que nós não apenas iríamos apanhá-lo, mas nós iríamos hospedá-lo. E hospedamos aquele menino na nossa casa. Um menino de ouro, crente, gentil, muito educado. Nos dias em que ele ficou na nossa casa, ele foi jogar videogame com José Henrique, nosso filho. Videogame, joguinho de futebol. E eu percebi que aquele menino, durante algumas partidas, e eu, observador, como pai, observando como era o trato dele com o meu filho, eu percebi que, em alguns momentos, ele perdia de modo proposital. Ele era muito melhor do que o meu filho. Mas ele, de quando em quando, ganhava uma partida, na seguinte ele deixava o José ganhar, e ele ia intercalando. E o José vibrava com as vitórias, e eu olhava e falava assim, ingênuo esse menino, hein? Aquele menino teve que voltar ao seu estado, e quando ele voltou, chegou na Bahia, ele me mandou uma mensagem para agradecer a estadia, a acolhida que nós fizemos a ele. E ele, então, falou assim, pastor, eu achei por bem, em alguns momentos, perder as partidas para o seu filho. Eu não tinha perguntado nada disso a ele, eu já tinha percebido isso. Mas ele quis frisar, e ele falou, eu achei por bem perder algumas partidas para o seu filho. Isso seria bom. Eu falei, olha só que sacada desse menino. Claro que se aquele menino tripudiasse o meu filho, eu não ia ficar satisfeito. Qual pai que fica satisfeito em ver um marmanjo menino de 26 anos tripudiano o seu com 9 anos? Mas ele percebeu que era importante perder para o José, para ganhar. Perder para ganhar, ganhar simpatia dos pais. E eu fiquei feliz da vida com aquela atitude, com o modo como ele tratou o nosso filho dentro daquele contexto. Ninguém gosta de perder, irmãos. Você há de concordar comigo que ninguém gosta de perder. Nós entramos no jogo, nós entramos para ganhar. Até as nossas partidas, de qualquer natureza que envolve algum tipo de jogo, nós, até mesmo no entretenimento, nós entramos para ganhar. E fazemos, e nos esforçamos, à medida que é possível, para vencer. E até nas nossas brincadeiras, no futebol, até mesmo entre irmãos, às vezes, o sangue ferve. O que nós não queremos perder, nós queremos ganhar o tempo todo. É assim com os adultos, é assim com as crianças, nós vemos desde cedo, na terra-idade, que os nossos filhos já vão demonstrando traços deste elemento que está presente na alma. E, egoisticamente, nós fazemos tudo para vencer. E eu repito, ninguém gosta de perder. Todavia, você deve concordar comigo em dois pontos sobre esta matéria. Às vezes, em determinadas situações, nós, intelectualmente, estamos convencidos de que é importante perder em determinados momentos, para ganhar depois. Intelectualmente. A nossa razão está convencida de que o melhor caminho para trilhar é perder no presente momento para ganhar depois. Mas, emocionalmente, esse é o segundo ponto que você certamente deve concordar comigo. Emocionalmente, nós não estamos com essa disposição para abrir mão de algo que é de nossa propriedade para poder ganhar depois. Porque este elemento de posse, dessa ideia de que aquilo é nosso, de que aquilo me pertence, isso é meu, eu não estou disposto a abrir mão disso. quase sempre é assim. E, por conta disso, nós procedemos deste modo, de um modo aguerrido para ganhar sempre. Mesmo que, intelectualmente, às vezes, estejamos persuadidos de que a melhor coisa a fazer em determinadas situações é perder. Foi isso que o menino fez com o meu. Ele estava na minha casa, ele estava debaixo do meu teto e ele avalia o cenário e ele sabe que ganhar do meu menino naquele contexto não é bom. Ele precisa de mim. Ele precisa da nossa gentileza, da nossa bondade que já tinha sido demonstrada. Mas ele avalia e sabe que naquele momento é importante. Mas nem sempre é assim que nós procedemos. Nós queremos ganhar sempre. E nós não estamos dispostos a perder agora para ganhar depois. você está disposto a perder para ganhar depois? Abrir mão de algo que você tenha pego, de algo que encontra-se debaixo das suas posses, da sua possessão para, numa possibilidade adiante, ganhar e ser recompensado? Você está disposto a fazer isso? Avalie as coisas que você, dentro de um contexto da sua relação com Deus e que Deus tem reivindicado, você precisa perder. Perder para ganhar depois. Aqui nós chegamos, meus amados irmãos, num caso bastante peculiar de um rei, o rei Amazias, que a escritura descreve ele como sendo o filho de Joás. Ele é neto de Acasias. E Acasias foi um rei que morreu de modo trágico, por espada de Jeú. E quando Acasias morreu, a Atalia, ela manda matar todos os possíveis descendentes do trono de Judá, exceto Joás, porque a mulher do sumo sacerdote Joiada apanhou o menino, escondeu o menino e manteve o menino às escondidas até que ele completasse, até que ele veio a completar sete anos e ele foi o rei coroado mais novo na história de Judá. Joás, com sete anos ele foi coroado e ele, debaixo da batuta do sacerdote, do sumo sacerdote Joiada, governou e diz a Bíblia que ele foi fiel a Deus enquanto Joiada foi vivo. Ele precisava dessa escora de alguém para se apoiar. Quando Joiada morreu, ele então abandona o Senhor e passa a viver de modo dissoluto, diferente do seu ancestral Davi. E é nesse contexto, portanto, que Joiada depois, Joás depois toma a decisão de matar o filho do sumo sacerdote que deu abrigo com ele, que o poupou a ele quando ele era menino, criança, ele mata o filho do sumo sacerdote e depois algumas pessoas vingaram a morte do filho do sumo sacerdote. Mataram Joás e depois de um tempo assume o trono Amazias. E aqui nós estamos diante de um cenário que Amazias vai ter que tomar decisão. Deus vai reivindicar dele obediência, Deus vai reivindicar dele confiança e Deus vai reivindicar dele abnegação. Três coisas nesse texto nós lemos que Deus vai reivindicar quando é necessário perder para ganhar. Quando Deus exige obediência absoluta, quando Deus exige confiança plena, quando Deus exige abnegação altruísta. é nesse contexto, é nesse contexto, portanto, que é preciso abrir mão de certas coisas para ganhar depois. Dentro daquilo que Deus vem e Deus fala. Note, você deve ter observado nesse texto, que esse homem ele se desponta como líder, ele tem uma maestria na liderança, ele organiza, ele chama um exército, chama Judá, chama Benjamim, as duas tribos e organiza um exército muito bem montado e ele percebe que neste intento, neste alvo, neste objetivo de vencer os Edomitas, ele precisa, na visão dele, contratar alguns mercenários, homens corajosos, homens tarimbados, homens capazes de sair para a batalha e vencer. E além disso, de ter esse aspecto bem treinado no que tange à organização, na sua liderança, este homem vai mostrar que ele tem um intento auspicioso, porque além de liderar, ele investe dinheiro, ele está focado, ele tem um objetivo e para alcançar o seu objetivo, o seu alvo, ele faz tudo que ele pode fazer. Mas este homem, no meio do caminho, vai ser surpreendido por Deus. Seu coração vai ser desafiado. Deus vai testá-lo para saber como ele vai proceder diante da voz de Deus. Deus vai testá-lo para saber se a confiança dele está no poder bélico, está na força dos homens ou se está em Deus para sair e para vencer. Deus vai testar o coração dele para saber em quem o coração dele ou no que o coração dele está pegado ao materialismo ou em Deus. Porque a vitória vai depender da postura que ele vai assumir. E é neste contexto, portanto, que Deus vem e envia um homem para falar com este homem. E eu chamo a sua atenção, então, para nós trabalharmos esses três, essas três verdades. Quando é necessário perder para ganhar? Em primeiro lugar, quando a voz divina exige obediência. Quando é necessário perder para ganhar? Quando a voz divina exige obediência. Bote os teus olhos no versículo de número 7 deste capítulo. diz aí o texto. Quando ele já havia programado tudo. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Meus irmãos, notem o contexto que tudo está preparado. Tudo já está acertado. Ele já havia montado uma liderança bem coesa, algo bem ajustado, bem sistematizado, as bagagens já estavam prontas e agora este homem é, ou depara-se com este homem de Deus, um homem que a Bíblia não revela o nome, que permanece no anonimato, mas este homem de Deus fala com a prerrogativa divina. Ele fala em nome de Deus, ele é profeta de Deus e ele fala da parte de Deus ao rei Amazias. E na fala dele ao rei Amazias, algo vem para dissuadir este homem, algo vem para proibir este homem de avançar em seus intentos de acordo com o seu projeto. Ele não está autorizado a seguir em frente da forma como ele havia planejado. Deus diz, não leve os homens o exército de Israel, porque Deus não é com Israel, de modo bastante específico com a tribo de Efraim. Deus exige deste homem, portanto, obediência. O profeta, meus irmãos e irmãs, este homem não faz rodeios, ele é direto, ele olha nos olhos, ele é objetivo, ele precisa falar algo que o rei precisa ouvir. E a mensagem que ele tem para o rei, ela vem tanto com aspecto proibitivo quanto com aspecto de orientação. Você está aí proibido de levar. E vem para orientar o rei que o rei precisa da baixa no seu exército para sair à batalha. é preciso que os cem homens, que os cem mercenários da tribo do norte que foram contratados para pelejar com ele contra os edomitas que tinham laços de parentesco com eles, que viviam no Monte Seir, num lugar estrategista, este rei teria que acatar esta voz de Deus para que ele fosse, portanto, vitorioso. se quisesse vencer, era necessário obedecer. Era necessário obedecer. Portanto, aqui nós vemos, meus amados irmãos, que quando é necessário perder para ganhar, quando Deus exige obediência na jornada da vida, meus irmãos, na nossa caminhada, na nossa relação com Deus, com os nossos alvos, com os nossos objetivos, talvez não, e por certamente sim, não da mesma natureza de amazias, algumas vezes Deus demanda de nós, em momentos cruciais, em momentos em que nós estamos para avançar, Deus exige obediência que vai contradizer os nossos intentos, os nossos planos, Deus vai exigir que abramos mão daquilo que planejamos, se quisermos ser bem sucedidos. E a pergunta é, você tem obedecido aquilo que Deus tem exigido de você? Planos você tem, alvos você tem, objetivos você tem, mas quando Deus vem e fala com você dizendo que não é para você avançar do jeito que você desejaria, você tem obedecido a voz de Deus? Quando é necessário perder para ganhar? Em segundo lugar, quando a voz divina exige confiança, quando a voz divina exige confiança, veja o versículo de número 8, que depois da ordem da exigência, diz o texto, o homem de Deus diz, o diz, porém vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus, preste atenção nisso, Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Obediência é necessária para determinar as vitórias, porém dentro deste enredo, dessa experiência vivida por este rei, Deus vai usar um outro instrumento para testá-lo e desafiá-lo para que ele avalie em quem ele confia. confia nos homens bem armados, bem treinados, corajosos e valentes para ir à batalha, em quem ele vê a possibilidade de vencer, no seu exército ou naquele que tem força para ajudar e para fazer cair. Deus está demandando deste homem a que ele seja despojado da sua autoconfiança, que ele seja despojado daquela confiança que é posta naquilo que é visível, naquilo que é palpável, este homem a princípio olha para o poder bélico, para a força do seu exército, bem organizado, bem treinado e ele vislumbra a possibilidade de alcançar a vitória com base no poder do homem. E Deus fala não. Se você avançar desse jeito, Deus te faz tombar, Deus te faz cair, Deus te faz beijar o chão diante dos inimigos, porque você precisa entender uma coisa, Amazias, quem tem força para ajudar na guerra é o Senhor. Aliás, não é à toa que ele recebe o nome de ser o Senhor dos exércitos, é ele quem peleja a batalha do seu povo, é ele que vai adiante de nós, é ele que sai diante do seu povo para vencer e tornar o seu povo vitorioso. Era preciso, portanto, este homem confiar em Deus? Era preciso confiar no Senhor. Amazias está sendo desafiado, era necessário confiar para entrar na batalha e sair vitorioso. meus irmãos, na nossa caminhada, este princípio, essa verdade bíblica, continua a desafiar o nosso coração. Algumas vezes nós somos tendentes a apotar os nossos olhos naquilo que nós vemos, naquilo que nós vislumbramos enquanto possibilidade concreta de vencer e de sair vitorioso, enquanto Deus nos chama para olhar para ele, para entender de uma vez por todas que a nossa fé, que a nossa confiança precisa estar centrada no Senhor. Nós precisamos olhar para as possibilidades que estão adiante de nós e concentrar a nossa confiança em Deus, no Deus da nossa salvação. E a pergunta é, em quem ou no que você tem confiado nesses dias? Quando você olha para o cenário social, econômico, político, das coisas que nós experimentamos enquanto seres sociais, dentro de um contexto que estamos sendo, dentro de um processo histórico, em que coisas conspiram, em que situações são hostis, em quem você confia? Quando você é colocado à prova, fica evidente que a tua confiança está em Deus ou está nos meios? este homem está sendo desafiado. Quando é necessário perder para ganhar? Em terceiro lugar, quando a voz divina exige abnegação. Em terceiro lugar, quando é necessário perder para ganhar? Quando a voz divina exige abnegação. obediência, meus irmãos, como nós temos demonstrado, inevitavelmente passa pela aferição do valor que nós damos à autoridade à voz de Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui, você só será levado a tomar uma decisão que vá evidenciar a sua obediência em contextos que você será exigido a demandada de uma decisão de uma escolha se a voz de Deus tem autoridade. Quando você escuta Deus falar, você fala é Deus falando e eu não posso seguir desse jeito. Esse caráter da autoridade divina, de Deus dos céus falando aos homens aqui na terra. O outro elemento vem nesse contexto da confiança para mostrar qual é o fundamento da nossa fé. mas por outro lado Deus que vê o coração e vê como que o nosso coração as nossas afeições se desenvolvem em termos de apego Deus em alguns momentos exige abnegação para mostrar para nós mesmos em que está centralizado o nosso amor. Porque aquela coisa que você tem apego que você não abre mão tem a ver com a demonstração do seu amor. O quanto você ama, o quanto você está apegado, o quanto você está submisso àquilo, aos seus desejos que estão atrelados àquilo que é objeto do seu amor. E quando isso acontece, isso se torna um risco, isso se torna um perigo porque isso vai determinar a que tipo de Deus você serve, se aos ídolos, se ao Deus dos céus. Este homem tem um pleito, este homem deseja, João Lucas, a vitória, isso está latente, isso está patente, sem sombra de dúvida, na forma como ele planeja, na forma como ele estrutura o seu exército, na forma como ele olha para o campo de batalha, mostra que ele tem desejo de vitória. Mas nesse campo, às vezes, Deus vem e diz é preciso desapegar-se. Sabe por quê, meus irmãos? Porque romper o contrato, permite-me usar essa linguagem, romper o contrato aqui fere a cláusula do pagamento. Valdir gostou, né, Valdir? Dessa aí, Fere a cláusula. Se você recuar, se você retroceder, nós não estamos obrigados a devolver o dinheiro. era uma soma considerável. Ele, portanto, quando escuta o profeta falar que é preciso abrir mão desses 100 homens, ele logo pensa o seguinte, olha, perdi uma grande soma de dinheiro. Ficarei fragilizado no exército porque vou ter que dar uma baixa de 100 mil soldados, ficarei com 300 mil, ainda era um número grande. Mas a questão não é só os soldados, a questão é o dinheiro, o que eu vou perder? Essa ideia, então, portanto, da perda mexe com esse homem, com seu coração, e nós podemos ver isso no versículo 9, quando, então, ele se volta para o homem de Deus, e Amazias, então, diz ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei as tropas de Israel? Como assim eu vou ter que perder isso? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, eu sei que é difícil para nós, dentro de um contexto em que nós somos como que doutrinados com essa questão das imagens, a imagem o tempo todo, as luzes, a gente precisa ver, a gente precisa pegar, mas deixa eu te dizer uma coisa, a promessa feita pelo Senhor, ela é mais factível do que aquilo que é tangível e visível, embora a promessa de Deus, às vezes, ela vem nesse caráter do conceito de uma fala, só que você precisa entender que quem está falando é uma pessoa que é imutável, que é eterna, que é fiel, e quando você, porém, olha para aquilo que é tangível e visível e faz daquilo o seu elemento de confiança, você cai numa armadilha, porque ainda que aquilo possa gerar uma determinada segurança em você dentro de uma circunstância, entretanto, aquilo não pode te livrar, a promessa de Deus, então, vem para contradizer aquilo no qual nós colocamos o nosso apego, o nosso amor, evidenciando a quem nós amamos e a quem nós devotamos as nossas afeições, ele está preocupado, o que vai se fazer dos cem mil talentos, o que o homem de Deus diz? O homem de Deus diz assim, isso é magnífico, muito mais do que isso, pode dar-te o senhor, você está preocupado em perder os cem mil talentos, o que é que você vislumbra, o que ele está vislumbrando, irmão, ele está vislumbrando a vitória, e você está preocupado em perder os cem mil talentos diante daquilo que Deus está falando? O nosso problema, irmãos, é que nessa caminhada, às vezes nós somos impedidos por conta da nossa miopia espiritual de ver que a possibilidade concreta de vitória está nas mãos do senhor, está nas mãos do senhor. E quando nós, dentro desse contexto em que os nossos olhos estão embaçados e o nosso coração rendido aquilo que é material, nós nos esquecemos dessa verdade bendita que tem a ver com a promessa de Deus, do Deus que nos assegura a vitória, a garantia de sermos bem-sucedidos, Amazias precisava olhar para isso, o desafio que Deus faz e que Deus faz com que ele olhe para adiante que é maior do que aquilo que vai se perder agora, poderia ser parafraseado naquilo que o senhor Jesus disse, porque onde está o teu coração disse Jesus, aí também estará o teu tesouro, não é uma questão só de perder os cem mil talentos, é uma questão para saber de quem é o nosso coração, se de Deus ou do dinheiro, na verdade, citando ainda as palavras do senhor Jesus, quando ele diz lá em Mateus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, amazias não é uma questão de perdas, é uma questão do coração para saber o que é mais valioso, a perda dos cem mil talentos ou a perda da presença de Deus. Isso me faz lembrar, na verdade, aquele jovem que correu ao encontro do Senhor Jesus, narrado pelos evangelhos sinóticos, aquele jovem rico, e ele tem uma pergunta solene, uma pergunta que envolve a questão da eternidade, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz, tem observado os mandamentos? E ele diz, quais? E o Senhor Jesus passa a descrever alguns aqueles do âmbito da nossa relação com semelhante? E ele diz, tudo isso tenho observado desde a minha terra idade. E o Senhor Jesus diz a ele assim, porém uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo que tens, distribua com os pobres, vem e segue-me, e siga-me, e terás um tesouro nos céus. Isso faz eco a essa situação que nós estamos percebendo aqui? porque o jovem que vem, o Senhor Jesus coloca diante dele um teste, um teste que vai exigir obediência, um teste que vai exigir confiança, um teste que vai exigir abnegação, porque o Senhor Jesus percebe, o Senhor Jesus conhece, e sabe que o maior amor, que a maior paixão daquele jovem, era a sua riqueza, e quando o Senhor Jesus lança o desafio, já que você está perguntando sobre o céu, abre mão daquilo que te aprisiona, dá para os pobres que têm necessidades circunstanciais, e então terás um tesouro nos céus, o que ele fez? Diz a Bíblia que ele se entristeceu e recuou, porque não estava disposto perder para ganhar, os discípulos ficam impactados com aquilo e falam, e nós, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos a nossa família, e o Senhor Jesus, você já tem dobro nesta vida, e no porvir, a vida eterna, o problema é o problema do apego ao materialismo, ah, o armaziz queria ser bem sucedido, mas Deus está demandando dele algo que ele vai ter que abrir mão, ele vai ter que desapegar, ele vai ter que demonstrar um amor abnegado por conta de Deus, por conta daquilo que é mais valioso, por conta daquilo que é maior que Deus tinha para ele, tem para nós, e a questão é, o que é mais importante, os 100 talentos de prata ou a vitória, a masias teria que pesar, o que é mais valioso, os 100 talentos de prata ou a vitória, o que você almeja mais, segunda coisa, o que é mais valioso, manter um exército em que Deus não está disposto, Deus não está com ele, ou ficar assegurado de que Deus será contigo, abrir mão dos homens que Deus já diz claramente, eu não sou com esses homens, ou contar com a presença de Deus, o que é mais seguro, contar com o auxílio dos homens, ou poder contar com a ajuda daquele que ergue e que abate os homens, ele teria que pesar, ele teria que avaliar, obviamente que avaliando para o desenrolar da história que nós vemos aqui, é melhor perder a prata, mas ganhar a batalha, é melhor dar baixa no exército e ter a garantia da presença de Deus, é melhor perder o amparo dos homens, mas está certo que tem o amparo de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amazias, portanto, meus armados irmãos, estava sendo desafiado a exercer uma abnegação quanto ao materialismo, algo no qual ele tinha profundo apego, era necessário obedecer, confiar e abnegar-se para ser vitorioso, era necessário desapegar para sair da batalha vencedor, na nossa caminhada, às vezes, tantas vezes, para sermos bem sucedidos, Deus vai demandar de nós abnegação, e vai ficar evidente se o nosso amor por Deus é maior do que as coisas, você será desafiado, Deus vai te testar, para que você não caia nas armadilhas da idolatria do seu próprio coração, para que você tenha despreendimento, e eu preciso e desejo concluir, e eu queria colocar algumas considerações finais aqui nesse texto que evidencia semelhanças e contrastes entre Amazias e o seu descendente que viria depois de algum tempo, e a primeira coisa que eu gostaria de considerar com você em termos de contraste é o seguinte Amazias desejava a vitória queria assegurar o seu êxito e para isso ele agrega homens e mais homens dentro de um poderio para alcançar a vitória e se ele avançasse assim ficaria evidente para ele que ele não precisava ou que ele não precisaria de Deus porque afinal a sua estratégia a sua forma de liderar o seu investimento lhe haveria de assegurar a vitória e aqui nós vemos uma coisa que vai constratar contrastar é que o senhor jesus cristo meus irmãos dentro daquilo que ele realizou ele não admite a adição de nada daquilo que ele já fez por nós o senhor jesus cristo ou ele é o seu salvador absoluto senhor exclusivo da sua vida seu advogado pleno no sentido estrito da palavra ou ele não o será da parte de deus o seu redentor nada que você colocar para tentar adicionar deus vai repudiar isso porque isso pode ser contrário de fato é contrário aquilo que o senhor jesus realizou de uma vez por todas nós precisamos tê-lo como nosso protetor exclusivo sem buscar o amparato visível para sustentar a nossa fé isso não é fé é preciso confiar nele segunda coisa que eu queria destacar aqui diz respeito a obediência a obediência de amazias vai lhe ter algo que vai ser custoso qual é vai ganhar um aspecto hostil daqueles homens que serão dispensados mas eu quero lhe falar do descendente de amazias o descendente de amazias por conta da sua obediência passiva e ativa ao pai para ser o nosso fiador pleno por conta da sua obediência absoluta obediência que o levou para a cruz fez com que muitas pessoas assumissem uma posição de hostilidade ao meu salvador ao nosso salvador ele era o descendente de amazias e se amazias sofreu portanto sanções retaliações foi inevitável que o nosso salvador de um modo mais pleno sofresse portanto por parte daqueles que se opuseram ao nosso salvador eu quero lhe dizer que quando você toma a decisão de obedecer a Deus a situação não lhe será confortável por conta da obediência a Deus isso pode desencadear numa situação que lhe trará algum desconforto para sua alma e para sua carne mas é melhor assim porque é melhor obedecer do que sacrificar terceira coisa que eu gostaria de considerar com você é que amazias teve que perder bens materiais para ganhar porém o descendente de amazias perdeu não bens materiais ele perdeu a vida dele lá na cruz na cruz ele entregou a sua vida para assegurar a vitória não dele exclusivamente mas assegurar a vitória da sua igreja foi necessário que ele perdesse a sua vida lá na cruz foi necessário assim fazê-lo porque assim procedendo ele cravou o escrito de dívida que era contra nós na forma de ordenança na cruz e na cruz ele tripudiou o nosso inimigo ele venceu a morte e o diabo mas para isso ele teve que entregar a sua própria vida ah o descendente de amazias foi muito além daquilo que amazias fez ele o fez por amor a você ele o fez por amor a mim e assegurou de uma vez por todas a nossa redenção e por fim meus irmãos a tomada de decisão de amazias conforme a reivindicação do homem de Deus iria assegurar amazias uma coisa ele não ficaria sozinho ele teria a companhia de judá de benjamim mas sobretudo ele teria o amparo de Deus Deus iria com ele para a batalha Deus estaria com amazias mas depois de muito tempo o descendente de amazias teve que ir sozinho para a batalha quando ele foi apanhado na sexta-feira da paixão os seus amigos os seus discípulos dispersaram-se eles fugiram eles se esconderam ele deixaram o salvador e o que é pior quando ele caminha para a cruz já sem força já batido já sendo humilhado ele definitivamente não pode contar com o amparo do pai pelo contrário o pai o desamparou na cruz amazias foi para o monte cei para vencer os edomitas acompanhado dos seus irmãos acompanhado de Deus mas Deus não amparou o descendente de amazias depois o desamparou para que você não fosse desamparado o deixou sozinho na cruz para que na eternidade você não fosse deixado sozinho o privou da sua comunhão eterna para que na eternidade você pudesse usufruir da companhia celestial do pai do filho do espírito santo e de todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo quando é necessário perder para ganhar quando a voz divina exige obediência quando é necessário perder para ganhar quando a voz divina exige confiança quando é necessário perder para ganhar quando a voz divina exige abnegação e a pergunta que nós precisamos responder nessa noite o que nós precisamos perder hoje para ganhar amanhã o que que você tem tanto apego e que Deus está demandando de você para que você abra a mão para que você obedeça para que você confie para que você tenha uma decisão abnegada hoje para ganhar amanhã talvez não esteja sendo fácil para você porque de fato não é fácil abrir mão de algo que você tanto preza abrir mão de algo que você tanto valoriza mas está na hora de você demonstrar a quem você realmente ama a quem realmente ocupa a centralidade do seu coração quem sabe hoje nessa noite nesse momento Deus esteja demandando de você uma decisão que você já tem adiado há algum tempo e que vai ficar evidente que você vai perder agora para ganhar depois eu quero nessa noite orar com você eu quero nessa noite orar por sua vida e eu quero lhe convidar que você feche os teus olhos onde você está e aqui você tome a decisão de se quedar diante de Deus e aqui você aprenda a valorizar aquilo que é mais valioso no reino de Deus tua igreja está aqui senhor igreja a qual tu amas povo a quem tu remiste da escravidão do pecado transportaste este povo do reino das trevas para o reino do filho do teu amor mas na caminhada rumo a Jerusalém celestial o senhor nos instrui o senhor nos cerca o senhor se coloca no nosso caminho porque conhece oh Deus o nosso coração e na caminhada da vida tantas vezes nós precisamos tomar decisões que envolve oh Deus situações complexas oh pai em que o senhor vai desafiar e desafia nos nessa noite aqui sejamos obedientes a tua voz talvez nós olhamos para aquilo que nós vemos aquilo que nós apalpamos e aquilo que tem servido de certo modo de elemento que tem sido um instrumento para gerar confiança no coração do teu povo falsa confiança e o senhor demanda de nós a uma obediência absoluta a não seguirmos pelo caminho que nós estávamos decididos a seguir a sermos persuadidos daquilo que já tinha sido tomado decisão no nosso coração além disso o senhor exige de nós oh pai uma confiança uma confiança absoluta uma confiança plena em que evidencie a nossa fé e tendo o senhor e as tuas promessas gloriosas promessas como o verdadeiro fundamento da nossa esperança da nossa expectativa oh Deus livra-nos oh pai de colocarmos a nossa confiança em nós mesmos no nossa força na nossa sabedoria nos nossos recursos livra-nos oh Deus de fazermos dessas coisas nosso ídolo nosso Deus oh Deus nos dê um amor abnegado senhor um amor que será capaz de abrir mão daquelas coisas que porventura nos aprisionam em que num contexto desse oh pai nós somos testados oh Deus somos colocados a prova para revelar se o nosso amor verdadeiramente é do senhor é do teu filho oh Deus ou se é dos nossos bens livra-nos oh Deus do apego material livra-nos oh Deus de que o nosso coração seja escravizado por aquelas coisas que nós conquistamos na vida livra-nos oh Deus disso se tem algum irmão pai aqui nessa noite que tu já tens falado por algum tempo e que tem protelado decisões e escolhas que nessa noite tu visites o coração tu inclines oh Deus e tu concedas disposição de alma e de espírito para que haja um rompimento oh Deus com essas coisas e que os olhos sejam mantidos no senhor para que o teu povo alcance êxito nessa jornada faz-nos oh Deus e lembra-nos oh Deus daquilo que o descendente de Amazias fez por nós na cruz aquele que obedeceu foi obediente até a morte e a morte de cruz por amor a igreja do senhor oh Deus abençoe o teu povo e faz com que o teu povo nesta semana neste início de semana experimente da parte do senhor um tempo vitorioso um tempo em que o teu povo será oh Pai devidamente amparado por tua santa e gloriosa presença torna-nos oh Deus vitoriosos leva-nos oh Deus e conduz-nos oh Deus de um modo como só tu podes fazer nós te pedimos isso em o nome do senhor Jesus amém convida a igreja do senhor o senhor o senhor Obrigado.